Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Bom pessoal, já fez de tudo para reconquistar seu amor de volta e nada adiantou? Já perdeu suas esperanças? Não acredita em mais nada? Perdeu a vontade e o sentido da vida? Então, faço para vocês uma pergunta. Você realmente está fazendo com fé? É, está entregando toda a força que te faz ficar negativo e transformando-as em positivo? Pois é, gente, muitas das pessoas ficam na dúvida do porquê com elas não tem se concretizado. Mas o que eu digo para vocês é que busque um local tranquilo, que não tenha interferência de terceiros, tá? Um local calmo e você vai fazer de forma tranquila, sem agitação, ansiedade ou até mesmo desespero. Pessoal, coloquem a fé e a confiança, porque é aí que o resultado acontece. É a paz que está consigo que vai abrir o que você está pedindo para o universo. Então, tenham fé, mentalizem. Essa parte de mentalização, pessoal, ela é crucial para que você tenha resultados. Então, quero compartilhar com vocês uma simpatia muito antiga e também muito conhecida por muitas pessoas que já testaram e que de uma forma ou outra já tiveram êxito, tá? Que é, pessoal, a simpatia da vela lambida. Uma simpatia muito poderosa, traz resultados bem rápidos, tá? E o importante é acreditar com toda a força e fé. Bom, pessoal, para a realização deste ritual, precisaremos de uma vela branca, um prato branco ou transparente, tá? Você vai precisar de mais ou menos cinco colheres de sopa de açúcar. Vai precisar também de um lápis. Eu coloquei a caneta, mas eu recomendo que vocês façam a lápis. Por quê? Porque o lápis, ele é um mineral, é a natureza, tá? Este é a hidro da natureza. Então, ele acaba se tornando mais poderoso. Bom, gente. O primeiro passo é o seguinte. Na vela, vocês escreverão a lápis, tá, gente? O nome da pessoa amada do pavio, ó, para a base. Em seguida, pessoal, vocês escreverão o nome de vocês, tá? Da base para o pavio. Bom, gente. Se você souber o nome da pessoa amada por completo, coloquem na vela. Caso vocês não saibam, vocês coloquem apenas o nome de batismo, tá? Ou o apelido dela. E o seu, gente. Vocês vão colocar também, tá? Pode ser completo. E passando por cima do nome da pessoa amada, tá? Bom, gente. O segredo deste ritual ou magia, né? É que depois que você escrever o nome da pessoa amada e por cima você escrever o seu, tá? Respeitando a posição em que eu te ensinei. A gente vai estar utilizando a primeira saliva da manhã, tá, gente? Então, antes de vocês escovar os seus dentes, tá? É o que você vai fazer. Pois essa saliva da manhã é a que ficou por um tempo e um bom período da noite, tá? Então, gente, ela acaba se tornando a mais poderosa. Aí, gente, vocês farão o seguinte. Com essa primeira saliva da parte da manhã, vocês vão lamber a vela. Lambem. Lambam a vela por completo, tá? Já escreveu o nome da pessoa amada. Do pavio para a base. Em seguida da base para o pavio seu, vocês vão lamber. Neste momento, vocês já vão mentalizando. Vai pedindo para que a pessoa volte. Que ela volte carinhosa. Que ela peça desculpas. Que ela venha se rastejando aos seus pés, tá? Faça o pedido de vocês. Feito isso, o que a gente vai fazer? Depois que vocês mentalizarem e tal, Você vai pegar e vocês vão colocar no açúcar. Essa vela vai ser colocada no açúcar. E vocês farão este processo, pessoal. Fulano de tal. Quero que você venha doce. Amoroso ou amorosa. Carinhoso ou carinhosa. Apaixonado ou apaixonada aos meus pés. Fulano de tal. A partir de hoje, você pensará em mim. A todo instante voltará para mim, Apaixonado e apaixonada. Fulano de tal. Quero que você me ame loucamente. Que seja fiel. E me procure o mais rápido possível. Feito isso, pessoal. A partir do momento que você já lambeu, Passou três vezes no açúcar. Aí vocês vão fazer uma cavidade no açúcar. Aqui no prato com o açúcar, tá? Em que foi passada a vela. Aí com o auxílio de um fósforo, tá? Em outra vela. Vocês vão firmar essa vela no centro do prato. Firmou? Vocês acenderão, tá? A partir deste momento, pessoal. Aí vocês vão rezar três Pai Nosso. Três Ave Marias, tá? E vocês vão oferecer ao Anjo da Guarda da Pessoa Amada, tá? E aí vocês vão deixar queimar até o final essa vela, tá? Vocês apenas acreditem e aguardem, tá, gente? Então, tenham fé, pessoal. Porque quando a gente tem fé, acontece, tá? A vela, gente, ela é muito poderosa. Por quê? Ela é o elemento fogo. A vela, gente, ela tem o poder de trazer a pessoa amada. Ela tem o poder de destruir uma pessoa. Então, para quem faz um trabalho de magia, por exemplo, com vela e com fé, né? Ela acaba sendo um elemento que tem grande valor. E grande poder, né, gente? Então, pessoal. Eu recomendo que vocês façam esta simpatia numa segunda-feira, ou numa quarta-feira, ou até mesmo numa sexta-feira, respeitando as luas, tá? Você só faça se a lua tiver lua nova, lua crescente, tá bom? Só não pode ser feito, pessoal, na lua minguante, tá, gente? Isso é muito importante que vocês saibam. Bom, gente, então é isso. Quero agradecer a cada um de vocês que estão se inscrevendo no canal, tá? Meu muito obrigado, pessoal. Gratidão. Não se esqueça, gente, de clicar em gostei, deixe seu like, compartilhe este vídeo com um amigo ou uma amiga que esteja precisando, tá? E se inscreva no canal. Fiquem com Deus e aguardo a todos vocês nos meus próximos vídeos. Tchau, tchau!